I've got 99 problems, but it's work, they ain't one, hit me! Hit me! 1 milhão, sério mesmo galera, 1 milhão de inscritos mano, é a meta, já pessoal ano que vem conseguir já essa meta, aí vai galera, com a ajuda de vocês mano, sério mesmo mano, com a ajuda de vocês, eu sei que eu vou conseguir chegar lá, então já compartilha o canal com todo mundo, ajuda aí galera, eu estava batendo essa meta aí né mano, tá conquistando aí um sonho aqui no Youtube, que é um dia chegar em 1 milhão de inscritos, imagina só, 1 milhão de inscritos, épico, épico, épico. Então vamos lá galera, estamos aqui com mais um vídeo de Pet Simulator, como vocês podem ver aqui ó, tem vários petzinhos lindos né, pet de Saturno, mas eu vou ter que substituir eles, tá bom? Vou tentar trocando eles por outros, porque tem outros bem melhores galera, entendeu? Né mano, eu não queria trocar eles, porque eles são bonitinhos, mas tem outros que são bem melhores, eu posso estar crescendo aqui, ó pronto, vou colocar aqui pra todo mundo ver, e tem esses aqui que são os pets doces galera ó, tá vendo? Candy corn, tá vendo? Não sei o que significa candy corn, candy é doce, corn é o que? Corn, o que é corn? Não sei, não sei o que é corn, eu já vi essa palavra já, mas eu não me lembro, então vamos lá, deixa eu colocar todos os pets aqui pra acabar logo com esse baú, que aí eu vou deixar 2 nos baús de 30 milhões ali, ó tem 3 baús aqui mano, de 30 milhões, ó tanto de baú galera, por isso que eu gosto mano, desse mapa aqui, Por isso que eu gosto, vamos lá, 2 ali, 2 ali, 2 aqui, não falta 1 ali ó, pronto, 2 em cada, 1 aqui e 1 aqui, beleza, aumentou galera, é de 12 milhões esse baú aqui, agora ele é de 14 milhões, por causa daqueles baús ali né, da terra dos doces ali, eu falo terra dos doces, mas é a terra dos doces, a área dos doces né, beleza, vamos lá galera, Que eu vou tá pegando alguns ovos aqui já já, mas primeiro, o que eu acho melhor mano, é eu estar formando logo aqui os pets né, vamos ver quantos eu já dá pra deixar dourado aqui, quantos, vamos ver, vou vir nesse aqui ó, que é o candy cane, mas eu não gostei dele não galera, eu gosto dos que tem velocidade, entendeu? Eu gosto dos que tem velocidade, vamos lá, beleza, 1, 1 já transformei, 2 com isso aqui, será? Deu 2, deu 2, vamos ver se dá 3 dele, eu acho que 3 não vai não, não, 3 não, então 2 dele, 2 dele, agora desse aqui, vamos ver quanto é que eu vou conseguir fazer galera, é isso aqui que eu gostei mano, sério mesmo, esse aqui foi o que eu achei top, O candy cane aqui, foi o que eu achei épico, quantos dá pra fazer dele, vamos ver, 3 dele galera, e o ursinho aqui, dá pra fazer algum, será? Isso, o ursinho nem tem como deixar dourado mano, logo o menorzinho que tem, beleza, Ó esse aqui galera, eu falando que ele não é muito bom, mas esse aqui, 40 mil de ouro, vixi velho, dá pra ficar rico com ele, deixa eu ver o que mais dá pra deixar aí, dourado, Foram quantos que eu deixei já? 1, 2, 3, 3, 3 coisas aí né, 1, 2, 3, vou ver qual outro que eu também deixei, 4, 5, é 5 galera, 5, É que eu tô meio perdido, mas já deixei 5 dourado né, que foi 3 desse aqui, 2 do outro se não me engano, tá vendo ó, cadê? Aqui, vamos ver ó, ó, 3, 3 aqui, com 1 aqui no finalzinho, que é isso mesmo, 1 aqui no finalzinho, e esse outro aqui ó, 5, Ok então, você tá agora tentando pegar outros, vamos ver se aqui em cima tem algum, não tem nenhum, Eu acho que aqui não dá pra fazer mais nenhum galera, com os que tem aqui, Desse aqui já tentei, não foi? Desse aí tipo sorvete, eu acho que esse aqui vai ó, esse vermelho eu acho que tem, tem, então foi 6 pets já que eu fiz né galera, 6 pets, Tomara que eu não pegue as contagens aqui, esse verde aí, vai dar? Não deu, o verde não vai dar galera, então agora eu vou tá pegando esse mona que eu tenho, e vou pegar bastante ovos aqui, beleza? Vamos lá, então foi 6 ovos aí no máximo até agora né, nossa esse aqui galera, esse aqui é o que eu quero mano, Se eu não me engano eu fiz 3 desse aí, 3 desse aí, eu vou querer tipo uns 7 desses mano, Oh rapaz, veio o verde agora, ah veio o gummy bear verde, se eu não me engano aquele ali não é muito bom não, É veio desse aqui também, que é bom, vocês viram lá, só que ele, o que é melhor dele é ouro, entendeu? Ele não tem tanta velocidade assim, mas tá vindo bastante dele, qualquer coisa galera, eu coloco o dele, e depois eu troco, entendeu? Depois eu vou e pego mais e eu coloco, olha desse aqui ó, é esse aqui que eu quero, é esse aqui mesmo, então vamos pegar mais, É esse aí que eu quero, beleza? Vai, vai. Ah galera, e sobre servidores VIP aqui do Pet Simulator, tá aí, 4 servidores VIP na descrição mano, Geral perto de servidores VIPs, e eu fiz 4 galera, e muitos não sabem disso ainda, então vai tá aí na descrição, ok? Eu vou tentar colocar em todos os vídeos do Pet Simulator, aí se você quiser entrar aí nos servidores VIP, Só entrar em algum dos vídeos aí, e entrar no link que vai tá na descrição, ok? Bora lá mano, vou tá abrindo bastante ovos aqui galera, aproveitar que tá, mano, um pouco acima da metade do vídeo ainda, Vamos aproveitar aí né, e tá abrindo bastante aqui, Esse aqui verde é o melhor, será? Eu acho que é o vermelho que é melhor que esse, Ou é esse aqui, eu acho que é o verde, sei lá, Deixa eu ver qual que eu gosto mais, eu gosto mais que tem velocidade galera, O que tem mais velocidade é o verde mano, é, então eu gostei bastante do verde, Porque o verde tem bastante velocidade, Então vamos lá, Ixi mano, tá vindo mais disso aqui galera, Nossa, meus pets já acabaram lá, veio 4 pets já, 4 pets já, ó galera, Candy Corn, Esse aqui, é esse que eu quero fazer 7 mano, A gente dá pra fazer uns 4 já dele, Ó o vermelhinho aqui, o vermelhinho também não é ruim não galera, Ixi, quero fazer vários dourados mano, Vários, vários, vários dourados, Só sei que eu já fiz 6 né galera, Vou tentar memorizar aqui, entendeu, Não esquecer, Que o título do vídeo vai ser aí, Colocar na quantidade de pets dourados que eu fiz, Essa aqui galera, Ixi, certeza que eu vou conseguir fazer uns 10 aí mano, Tenho quase que certeza que eu vou conseguir fazer uns 10, Isso aí, Não, Eu quero mais desse galera, Sério mesmo, Tem que vir mais desse aqui mano, Tem que vir mais, Foi o que eu gostei, entendeu, O que faz o meu tipo, Olha ele aqui de novo, Você é louco mano, Meu Deus, Vem mais outro, Mais outro agora, Eu tô sentindo, Vem mais outro, Olha ele de novo, Eu tô falando galera, Tô falando mano, Vamos ver se vai vir ele de novo, Se vai vir ele de novo galera, Aí eu tenho que, Mano, Ficar muito alegre, É, Não veio, Mas se mesmo, Continua alegre, Que eu peguei bastante, Entendeu, Ah se mesmo, Tem que ficar alegre, Que eu peguei bastante, E eu vou pegar pets melhor né galera, Pet melhor aqui, Que eu quero tá bagaçando com aqueles baús ali, Pra mim tá juntando money bem rápido aqui, O money da lua bem rápido aqui né galera, Isso aqui é bom mano, 4 estrelas e meio, Mas se não me engano, Não tem como deixar ele dourado, Então não adianta de nada né mano, Não adianta de nada aí, Galera, E vou dar um spoiler de outro vídeo, Que pode ter em breve, Que é, Eu mostrando pra vocês mano, Um pet lendário, Tá bom, É um pet que você tem 0,01% de conseguir ele, 0,01% de conseguir ele, E até agora, Eu tenho visto que ele é o melhor mano, E tem como deixar ele dourado, Entendeu, Então mano, Se deixar ele dourado, Aquele pet ali, Ninguém, Mano, Sério mesmo, Ele é difícil pegar, É difícil, Mas se você conseguir todos eles dourados, Hum, Já era, Já era, E ele não é do tier 15 galera, Ele é daqui ó, Tier 14, Tá vendo ó, Eu só não guardo o tier 14 ali, Que os pets mano, Tipo, Quase todos não tem como deixar dourado, Aqueles de space, É o que mais vem mano, E não tem como deixar dourado, Fica aquele monte de pet verde aí, Entendeu, Atrapalhando aí, Então é, É meio complicado né, Ixi galera, Parece que eu vou fazer mais 10 pets hein, Só desse aqui mano, Fazer uns 7 eu acho, Vocês já viram, Vocês viram o tanto que veio mano, Desse listrado aí, Ó, Até desse verde aqui eu vou fazer mano, Que esse verdinho aí é bom, Esse aí eu confesso, Que é um petzinho bom, Que vai ter muita velocidade, Então se você quiser muita velocidade, Sei lá, Pra acabar com um baú ou alguma coisa, Então é bom aquele, Então já vou guardar os que tem mais velocidade né galera, Pra eu fazer uns vídeos aí futuramente aí né, Coletando uns baús, Em poucos segundos, Ó o spoiler, Ixi, Não vai dar mais não, Já era, Vamos agora galera, Deixar dourado aqui os pets né, Esse aqui, Ó vai ser 7 pets, 7 já, Beleza, Vamos nesse aqui agora, 7, 8, 8, 9, Cadê, Vamos vir em outro aqui, Aonde que eu encontro o outro, 9, Vamos nesse verdinho aqui agora ó, Nossa, Esse verdinho aqui ele é bom galera, Como eu falei pra vocês, Mas não tem como transformar, Nem, O vermelho tem como, E esse não, Oxi, Tô entendendo mais nada mano, Tô da mesma coisa ó, É, Tô da mesma coisa, Vamos transformar esse daqui galera, 10 né, Ou eu tô contando errado, Eu acho que é isso, 10, Se eu estiver contando errado, Dá nada não, 11, 11, Vamos lá galera, 12, 13 né, Com esse, 13, 14, Cê é louco véi, Vai acabar não véi, 14, Vamos pegar esse verdinho aqui, Que tem como transformar também, 14, É, Esse verdinho aí não deu, Faltou, Vamos ver galera, 14 né, Pô, Pelo menos um, Pra gente ter os 15 aqui mano, Vamos arredondar aí, Desse aqui dá pra fazer, Será? Não, Também não, Ixi, Parece para os 14 mesmo hein galera, Você pode ver que não vai ter mais nenhum, Pra deixar ó, É, Já era mano, Mas assim mesmo, Imagina só, 14 pets mano, 14 pets, Não é 1, Não é 2, É 14, Eita, Esse aqui, O dark aqui, Não tem como deixar dourado não ó, Mas ele é muito bom galera, É o melhor, No caso, Se tivesse como deixar ele dourado, Ele ia ser, O melhor, Entendeu? Mas como não tem como deixar ele dourado, A gente só tem que sentar e chorar, E é isso aí né galera, Depois eu vou estar usando esses pets aqui né, Vou estar usando aí, Mostrando em outros vídeos aí, Então assista os próximos vídeos, Para vocês verem, Eu usando esse pet, Utilizando esses pets aqui, Ok? Deixa o seu like, Se inscreve no canal, É nóis, Tamo junto, Muito obrigado, E até o próximo vídeo hein, Falou! Galera, Só vou mostrar para vocês rapidão aqui ó, Beleza ó, Eu sei que já encerrei o vídeo e tudo mais, Mas só para mostrar para vocês como que ficou ó, Tá vendo? Esse foi os uns pets ó, Tá? Mas eu só vou estar utilizando eles, No próximo vídeo aí, Para vocês verem como é que eles funcionam, Tá bom galera? Pode ser um vídeo qualquer mano, Qualquer título que eu for colocar aí, Tá bom? Vocês podem estar vendo, Eu acho que o próximo vídeo vai ser mostrando o pet lendário, Então vou estar utilizando esses pets aqui também, Para estar coletando ali, Os baús e tudo mais, Eles são um pouco melhores que o de Saturno, Um pouco não, Bem melhores né galera? Porque o de Saturno, Fica vendo ó, Cadê? Aqui ó, Ó, Vou mostrar para vocês, O de Saturno tinha uns 12 mil de ouro, Se não me engano, Esse aqui tem quase 20 mil de ouro, E ainda uns 12 mil de velocidade a mais, Então vocês viram que é bem mais melhor né? Então deixa seu like, Agora é sério mesmo que eu estou finalizando o vídeo, É nóis, Tamo junto e falou!